O governo quer mais tempo para debater a desaposentadoria. Nesta semana, a Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou um projeto de lei que permite recalcular o benefício de quem se aposentou, mas continua na ativa. Tem gente que não vê a hora de se aposentar. Assim que eu aposentar, eu te apro o serviço e vou curtir minha vida. Não foi o caso de Francisco. Depois de 37 anos no serviço público, ele se aposentou, mas não conseguiu ficar em casa. Estava me sentindo meio inútil, né? Estava me sentindo meio ganhando sem mostrar nada. Hoje, aos 58 anos, é diretor administrativo do Hospital de Santa Maria, no Distrito Federal. Quando você tem um emprego, você se sente importante, se sente contribuindo. Segundo o Ministério da Previdência, 703 mil aposentados continuam trabalhando e pagando INSS. Mas as novas contribuições não entram no cálculo do benefício. É isso que pedem 24 mil ações na Justiça em todo o país. Um projeto aprovado pelo Senado permite que esses aposentados renunciem ao atual benefício e tenham um valor recalculado. É a chamada desaposentadoria, que já é permitida aos servidores públicos. Para quem se aposentou, teve prejuízo, voltou a trabalhar, ele poderá fazer um novo cálculo baseado nos anos a mais que ele trabalhou e no tempo de contribuição. No regime geral de Previdência, o procedimento valeria nos casos de aposentadoria especial, por idade ou por tempo de contribuição. Não seria preciso devolver o dinheiro recebido antes da renúncia. A gente sabe que a aposentadoria não se mantém, o valor não se mantém. E ao longo do tempo ela acaba perdendo. Tem que voltar a trabalhar, tem que voltar a ativa, tem que continuar contribuindo. Então nada mais justo que se ela contribuiu, ela reveja isso e volte a ter uma aposentadoria com valor atualizado. Mas este especialista em Previdência acredita que se virar lei, a proposta vai sobrecarregar as contas públicas. Se a Previdência hoje já tem um déficit significativo, com esse projeto vai agravar ainda mais e colocar a Previdência numa situação de risco de colapso, provavelmente daqui a 8 a 10 anos. Eu diria que o impacto é zero. Por que é zero? Porque não é nem um presente. Eu vou fazer um cálculo baseado no tempo que eu contribuí. Vários ministros e até o vice-presidente da República já se manifestaram contra o projeto. Na próxima semana, senadores governistas vão apresentar um recurso para impedir que a proposta vá direto à Câmara. Eles querem que a desaposentadoria passe por duas comissões do Senado. Uma delas é a Comissão de Assuntos Econômicos, para analisar a viabilidade. O que nós estamos analisando é um ponto específico que diz respeito às contas públicas da Previdência. Então o governo vai barrar esse projeto, senador? O que o governo pediu foi mais tempo. O presidente do Senado, Renan Calheiros, defendeu a votação da desaposentadoria também em plenário como meio de aprofundar o debate sobre o assunto. Ele disse que a discussão servirá para comparar números e confrontar dados até eliminar qualquer dúvida. Renan Calheiros se reuniu em São Paulo com o ex-presidente Lula, onde conversaram sobre o país e sobre a aliança entre o PT e o PMDB para as próximas eleições.